E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diário do Contornicultor. Olha só, hoje estamos aqui, já tá escuro. Acabei de chegar aqui, vou falar até um pouco mais abaixo, vou virar o boné aqui, ó. Senão vocês não vão me ver. Acabei de chegar aqui na granja, olha só, nas aves. Saiu o primeiro vídeo, aula 1, falando sobre esse manejo que a gente tá fazendo. E agora a gente vai fazer a segunda coleta já das aves, de ovos, das aves já nessa nova instalação. Beleza? Pra quem não viu o último vídeo, vai lá ver. Mas lá a gente pegou e coletou 11 ovos, entendeu? Coletamos 11 ovos na primeira vez. E hoje eu já notei que a gente tem mais ovos do que antes. Mais ovos do que antes, olha aí, ó. Já deu uma produção maior. E agora vocês vão acompanhar comigo em primeira mão todo o manejo, beleza? Olha só, 2, 3... Vamos catando esses ovos e acompanhando o tamanho. A maioria deles ovos pequenos. A maioria dos ovos pequenos não são ovos grandes ainda, porque como a gente falou, essas aves estão iniciando postura agora. 3 com 3, 6. 6, mais um aqui, 7, 8, 9, olha lá, macho cruzando. 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. 10, 15 ovos. Será que é só isso? 15 ovos aqui, ó. Coletados hoje, mais os 11 que tinha ontem, né? A gente não pode esquecer. Deixa eu dar uma olhada aqui pro baixo das gaiolas, se não tem nenhum ovo agarrado. Porque às vezes você costuma agarrar uns ovinhos aqui, entendeu? Então hoje deu 15 ovos, né? Foi isso que eu falei. 15 ovos mais 11 de ontem, então já aumentou 4 ovos de ontem pra hoje. Ou seja, as aves estão respondendo. E outra, nessa célula aqui, nessa divisão, as duas codornas botaram hoje. Então é outra coisa a se acompanhar. Vamos fazer o trato delas agora, tá? A gente usa uma ração bem balanceada. A gente não fabrica a ração das codornas, tá? Eu já compro pronto. Até porque a gente tem uma loja agropecuária, a Agrocampo. Então, todo mundo que quer adquirir ração, codorna com a gente, tudo vocês vão adquirir lá direto na Agrocampo, que é mais simples e mais prático pra vocês, beleza? Então eu compro a ração direto pela loja. Eu consigo ter um preço melhor fazendo dessa forma. E evita que eu tenha que fabricar ração. Lógico, não é fácil. A ração de codorna é um negócio complicado. Porque a codorna é bem chata. E ela tem uma necessidade nutricional muito, muito, muito chatinha. Então se você pegar... Eu comecei agora a dar essa ração pras aves. Na verdade, essa ração da mesma fábrica, eu dou desde quando elas são pintinhos. Nunca mudei. Aí a mesma ração de pintinhos, da mesma fabricante, agora eu dou de postura. Se eu mudar isso agora, certeza que eu vou ter dor de cabeça. Certeza que eu vou ter dor de cabeça. Ah, vou começar a botar agora. Vai falar assim, não, quer saber? Não vou botar nunca mais. O negócio é feio. Gente, não liga pela... Pela... Tá escuro não, porque a gente tá mostrando a realidade pra vocês. Entendeu? No dia a dia, o que eu quero mostrar que é a realidade pra vocês, é que vocês podem começar de forma simples, prática, barata a sua criação, mas tendo muito cuidado, carinho e zelo. Entendeu? Então, eu tenho o horário que eu chego da loja, é esse. Então, esse é o horário que eu tenho pra fazer nos manejos. Então, eu tenho a parte da manhã e tenho quando eu chego, que é por esse horário, mais ou menos seis e meia. Então, se você trabalha e tá lá, não posso criar porque eu trabalho, eu não tenho tempo, não é desculpa. Eu tô mostrando pra vocês exatamente numa realidade difícil, aonde se trabalha fora, aonde não tem muito tempo, entendeu? Mas se você fazer o negócio direitinho, não vai ter problema, entendeu? Por isso você tem que começar direito pra pegar e não dar nada errado. Beleza? Eu tô tratando aqui... Ah, Taz, quanto de ração você bota? Olha, a codorna, ela tem que comer, ela tá programada pra comer, cerca de 40 gramas por dia, entendeu? Mas como vocês bem sabem, a gente tá fazendo um manejo aqui pra gente ver quanto essas aves estão consumindo. Ou seja, qual que é a necessidade nutricional dela em quantidade de ração. Qual o quantitativo de ração que ela precisa ou que ela está consumindo. Que precisa, a gente sabe que é na fase dos 40 gramas da codorna gigante. Mas pode ser que as minhas sejam comendo mais, pode ser que sejam comendo menos. A gente vai avaliar isso. Porque se mesmo assim, ó, ela tem que comer no mínimo 40 gramas. Máximo, mínimo 40 gramas. Se eu faço esse teste e no final ela tá comendo mais, quer dizer que eu tenho que... Tô gastando muito dinheiro, sendo que a necessidade da ave é apenas 40 gramas. Só que se ela tá comendo menos, pode ser que eu tenha alguma ave com problema aqui dentro que está com uma deficiência e não tá consumindo. Nem sempre gastar pouco, consumir pouco ração é lucrativo. Não é, entendeu? Então ela tem que comer a exata quantidade necessária. E não comer menos porque assim você vai economizar mais dinheiro. Então se atenta a esse fator, beleza? E se tiver comendo mais, você regula a alimentação. Porque ela precisa das 40 gramas, entendeu? De acordo com o estágio produtivo dela. Beleza? Olha aqui, ó. Outra avaliação pra gente trabalhar com ovos férteis e vai incubar esses ovos, fazer pintinhos e vendê-los posteriormente, é a avaliação daquilo ali, ó. Tá vendo? A espuma nas fezes. Os machos têm que defecar e com consequência disso vem muita espuma nas fezes. Isso mostra uma vigorosidade na fertilidade dos machos, entendeu? Então é importante você avaliar isso. Além disso, como a gente mostrou hoje e mostrou aquele dia também, os machos têm que estar cruzando, eles têm que estar ativos, têm que estar cantando, tanto eles quanto as fêmeas. As aves têm que estar ativas, animadas, ave parada, não é bom sinal, entendeu? As aves têm que estar animadas. Que nem do outro lado lá, tem os machos que não foram selecionados pra reprodutor e vão ser destinados ao descarte. Que é até um outro processo que a gente vai mostrar pra vocês, que é a comercialização da carne dessas aves. Então a gente tava analisando aí, talvez a gente vai ter um parceiro que vai comprar essa produção de carne das codornas. porque como a gente vai produzir bastante coisa, a gente precisa sim ter um escoamento dos refugos, porque tudo que você trabalha com seleção tende a refugar, tem que refugar, entendeu? Porque você tem que sempre melhorar, beleza? Ó, hoje deu 15 ovos, 15 ovos, ontem deu 11, tivemos um aumento já. A gente tá com 60 fêmeas aqui, 60 matrizes nessas 10 gaiolas, duas fêmeas por cada divisão ou 6 fêmeas por cada gaiola de 1 metro, por 40, por 33 de largura. Não contando o escorredor de ovo, lógico. Então, dessa forma, o ideal, o ideal que eu quero passar pra vocês é o seguinte, eu vou estar no meu equilíbrio quando eu estiver colhendo pelo menos 40 ovos. Pelo menos 40 ovos todos os dias, eu tô no equilíbrio, entendeu? Abaixo disso está ruim e acima disso a gente tá no lucro, entendeu? Mas a média anual dividido por dias, eu precisaria colher pelo menos 40 ovos com essas 60 aves, que daria na faixa de 250 ovos produzidos por ave ano. Então, já se atenta a essa informação. Isso, lógico, falando que eu vou produzir ovos férteis e vou focar na qualidade e na seleção desses ovos. Então, eu quero pelo menos 40 ovos nessas aves, comendo bem, entendeu? Reproduzindo, os machos galando bem, pra gente pegar e ter um bom resultado, beleza? Gostou desse vídeo? Gostou dessa aula 2? Onde a gente pegou e mostrou essa evolução? Você se atentou também às vantagens nessa aula? Vou resumir pra vocês entenderem. Na aula 2, vocês pegaram e descobriram que nem sempre gastar pouca ração é sinônimo de economia. Segundo ponto, segundo ponto, média produtiva, equilíbrio produtivo. De acordo com os meus cálculos, eu preciso de 40 ovos por dia com 60 aves, ou seja, 250 ovos por ano, cada ave tem que me entregar. Então, quando eu atinjo isso, eu atinjo o meu equilíbrio esperado, entendeu? Que é o meu esperado. As codornas comerciais precisam botar no mínimo 300 ovos por ano. Eu quero que essas botem na faixa de 250. Então, quando eu atingir isso, eu tô bem. Segundo, terceiro. É comportamento dos machos reprodutores. Há animais ativos, cantando, e analisar o escório de fezes das aves, que vão vir com aquela espuma, que é a espuma onde faz toda a fertilização dos ovos. Beleza? Gostou mais desse vídeo? Já deixa o dedo no like e se inscreve, que é muito importante pra gente trazer mais pra vocês. Meu nome é Tales Pessoa, criador de codão gigante técnico-agrícola, e criador de codão gigante há mais de 10 anos, detentor da melhor genética de codão gigante do país. Quer qualidade? Quer resultado? Criatório Pessoa é o melhor lugar pra você pegar e acompanhar isso. Acompanha os vídeos e não perde aula nenhuma, porque eu garanto pra você, assistindo nessas aulas, não tem curso, não tem palestra, não tem nada que você vai precisar pra aprender a criar codão. A não ser prática. A prática ensina muito, mas em conhecimento, tudo que a gente conseguir trazer, a gente vai trazer aqui pra você. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau! Tchau!